Cinco Audio, localizado no Parque Industrial de Tecnologia Richie Glory, distrito Jinwan, cidade de Hongqing, o capital de registro é de 3 milhões de RMB. Temos uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, um grupo com forte força técnica e capacidade de inovação com desenvolvimento de tecnologia inteligente. A tecnologia da informação de internet está intimamente relacionada com a vida do ser humano. Desde o nosso estabelecimento, a Cinco Audio está prestando muita atenção ao desenvolvimento e inovação da tecnologia de áudio internacional. Os principais produtos da nossa empresa são pedais de efeitos de guitarra, sistemas de guitarra sem fio, placas de som de transmissão ao vivo, microfones e sistemas de karaoke de entretenimento doméstico. Desde nosso estabelecimento em 2017, ganhamos uma série de patentes e direitos autorais de software. Nossos muitos produtos passam por várias certificações na Europa, América, Japão, Coreia e outros países. Nossa empresa possui três linhas de produção, que produzem sistemas de transmissão de áudio sem fio, pedais de efeitos para guitarra e placas de som de transmissão ao vivo. Nós controlamos estritamente a qualidade de produção. Todos os produtos devem passar por vários testes e profissionais rigorosos antes de sair da fábrica. etapas de teste do sistema de transmissão de áudio sem fio, PCB patch, detecção, Aoi, gravação de programa, PCBA, teste de energia, PCBA, soldagem dos componentes de áudio, teste de forma de onda do analisador de espectro, bateria de soldagem, instalando o shell, instalando a capa de áudio, teste de durabilidade, teste de funcionalidade dos produtos acabados, verificação de aparência e embalagem. Nosso objetivo é fornecer aos clientes melhores produtos e serviços mais íntimos, comprometidos com a inovação, aderindo ao propósito de cooperação mútua, desenvolvimento comum, inovação, disposto a ofensiva cooperação, unidade, criar mais e melhores produtos para retribuir a confiança e apoio de nossos clientes. 5 Audio, tecnologia inteligente, seu amigo mais sincero.